um peso galera quer saber sobre preparação peça tal isso é unânime e eu escolhi aqui um que tinha mais likes para dar o start no assunto e aí daí para frente a gente vai nos comentários depois certo a gente vai abrindo novas possibilidades aqui de assunto primeiro de tudo me pediram para falar sobre escapamentos é diferença de escapamentos porque se fala tanto escapamento qual é o melhor qual é o pior como funciona essa coisa de escapamento então vamos lá falando sobre escapamento para moto de trilha o escapamento escapamento e filtro tá é como se fosse um estágio 1 para uma moto de trilha é aquela primeira preparaçãozinha que todo mundo vai fazer que vai ter ali um ganho de um cavalo um cavalo e pouquinho e tal então é por isso que se fala tanto que é a preparação mais simples né é o primeiro passo que o cara vai dar para dar uma modificada na moto dele é tem custo alto tem custo baixo aí tem gente pergunta pô mas aquele de 200 pau dá o mesmo resultado de mil não qual é a diferença então vamos falar um pouco sobre isso certo então vamos lá primeiro de tudo por que que o escapamento de 200 reais 500 reais não é a mesma coisa que o escapamento de mil mil e tantos reais um material que ele é fabricado normalmente esses escapamentos de 900 pau para cima já são escapamento de inox que é importante porque tem maior dissipação de calor então isso acaba influenciando na performance da moto é não vai enferrujar por ser inox fica mais fácil para você limpar e manter ele sempre zerado o máximo pode acontecer ele amarelar ou azular um pouco mas ferrugem nunca vai ter esse problema dois esses escapamentos normalmente são feitos por fábricas que pensam dimensionam o escapamento para tirar o maior rendimento possível da moto então é óbvio que milagre nenhum escapamento vai fazer sozinho na moto mas esses escapamentos um pouco mais caros além de ser de inox além de ter esse desenho um pensado em ter uma maior performance a gente vai chegando lá na parte da ponteira vamos ter uma ponteira com melhor acabamento com dimensionamento do tamanho certo para ter rendimento ou embaixo em alta isso muda muito a ponteira mais curta dá um tipo de rendimento mais longa da outro tipo de rendimento então tudo isso é pensado a lã que vai dentro desse escapamento normalmente é uma lã importada também e o que que isso influencia maior durabilidade porque a lã não serve só para abafar o som do escapamento ela serve também ali para melhorar na questão do fluxo dos gases então se ela perde o efeito rápido fica aquele barulho de taquara rachada às vezes você tem a impressão que a moto tá andando para caramba porque tá fazendo um monte de barulho mas não tá então o que eu falo para vocês é óbvio não é todo mundo que vai ter a condição de comprar um escapamento de mil mil e tantos reais de cara mas se você não tem essa condição às vezes é melhor você esperar um pouco e juntando uma graninha fazer cara eu sempre fiz assim as minhas coisas ia juntando um pouquinho um pouquinho um pouquinho até comprar um escapamento legal porque influencia bastante não só no rendimento quanto na durabilidade então essa é a principal diferença do escapamento super baratinho para um escapamento mais caro tem alguns escapamentos com preço intermediário no mercado não vou ficar falando muito de marca mas tem alguns escapamentos com preço intermediário que normalmente a curva de aço carbono então fiquem atentos com isso tá às vezes por conta de 200 reais diferença você sai do escapamento de aço carbono e vai para um escapamento de inox que vai te dar um resultado muito melhor na questão de dissipação de calor e você vai conseguir manter a estética dele melhor por muito mais tempo que na minha opinião isso é bastante importante eu gosto bastante de lavar a moto e deixar o escape zero de novo acho que isso aí muda muito uma curva encherrujada dá uma matada no visual da moto então basicamente é isso essa é a diferença do escapamento baratinho para um escapamento mais caro aí a galera fala sobre a qual escolher agora sim vamos falar um pouco de marca pessoal pergunta muito do foco do belparts do carbox é dos escapamentos aí mais premium vamos assim dizer né que os escapamentos de mil para cima mil reais para cima cara o ganho sempre vai ser muito perto tá vamos tomar como base a 250f por exemplo que a moto que eu tava montando né você vai ter um ganho de só um escapamento um cavalo um cavalo e meio 1.8 na roda da moto quando escapamento foi muito bom e vai ser esse o ganho entre todas essas marcas então dessas marcas tops aí qual é o conselho que eu te dou escolhe o que te agrada mais esteticamente tá dessas marcas mais top o que você acha mais bonito você vai colocar na sua moto ele vai dar um resultado legal a diferença entre um e outro vai ser tão pequena de ganho que não é nada que você vai sentir andando na moto então tem um acabamento legal é de inox tem uma ponteira bonita agrada para você agrado visual então vai nele tá mais mais uma vez falando se você não tem condição de comprar um escapamento legal e quer performance espera junta grana e vai nesses melhores agora se você só quer dar uma melhoradinha na estética uma mudadinha no ronco aí você pode nos mais baratinhos mas já saiba que ele pode estourar rebite você pode andar duas três vezes e ele pode queimar a lã e virar um barulho de itacoara rachada enfim tem diferença tá então é isso falamos um pouquinho aqui sobre escapamento se vocês tiverem alguma dúvida para falar alguma coisa sobre escapamento coloca agora nos comentários aí que eu vou dar uma olhada certo Santiago tá falando de uma coisa importante aqui que eu deixei passar ó salve Felipe Santiago meu amigo mano tamo junto ele falou do peso do escapamento isso também é uma coisa que influencia esses escapamentos mais caros também tem um eles pensam nisso também eles trabalham com materiais leves ponteira ou por exemplo o que tava na minha 250 tinha alumínio e fibra de carbono cara acaba tirando uns quilinhos da moto aí isso acaba influenciando diretamente também no no desempenho né é aquela coisa da relação peso potência queate o que tá falando e fica... Tchau A CIDADE NO BRASIL